A Graça e a Paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, eu estou aqui para te fazer um convite muito, muito especial. Nesse final de semana vai acontecer a nossa capacitação liderando debaixo do favor de Deus. Conosco estarão os preletores, pastor Francisco Vasco, pastor Roberto Coelho, da Viderio de Recife e o pastor Dênio Lara, da Vinha Dínamos de São Paulo. E o pastor Dênio, gentilmente, aceitou o nosso convite para ficar até no domingo à noite para ministrar no nosso culto. Então eu resolvi gravar esse vídeo para pedir a você que não falte de maneira alguma no nosso culto. Você, toda essa célula abençoada. Quero contar com todos no nosso culto, nesse domingo, no dia 29. Eu sei que alguns estavam viajando, mas eu penso que todos já retornaram para Salvador. Quero pedir ao líder dessa célula que mobilize para que ninguém deixe de estar no nosso culto. Pastor Dênio é um homem muito usado por Deus. A palavra de sabedoria, usado nos dons do Espírito. E eu tenho certeza que nós seremos marcados nesse próximo domingo às 18 horas. Você pode convidar também seus familiares, amigos, para recebermos muito da presença do Senhor nesse culto que será tremendo para todos nós. Por isso, querido irmão, querido líder, eu quero contar com você, juntamente com toda a sua célula, nesse domingo, para ouvirmos o profeta que está vindo de São Paulo para ministrar aos nossos corações. Quero te ver lá e eu tenho certeza que nós seremos impactados pela presença de Deus. Legenda Adriana Zanotto